Vejo que ainda aguarda a boneca da sua irmã. É. Eu juro que queria que encontrasse ela, mamãe. Não sei. Talvez ela sim seja a filha que você desejou ter. E não uma rebelde como eu. Não, não, meu amor. Não diga isso. Eu sempre admirei sua personalidade. Você é uma mulher que não se deixa vencer por nada, nem por ninguém. Eu era, mamãe. Eu era. Agora eu sou uma garota vencida. Presa aqui, nessa cadeira de rodas, pra sempre. Não, não. Não fala assim. Você nunca deixou de lutar. Mas agora eu não tenho mais forças, mamãe. Ai, mas por que, minha filha? Você é muito jovem, tem que se esforçar. O melhor exemplo é fazer suas terapias na clínica. Lá tem gente em situações muito difíceis. Crianças. Crianças que lutam sem desanimar. Demonstrando que tem... Que tem um grande espírito, filha. Ai, mamãe. Eu só não quero alimentar nenhuma esperança. Mas, filha... Eu prefiro me conformar de uma vez, mamãe. E... O que foi, mamãe? Você tá estranha. Por acaso, o papai tá mal? Não. Não, não. O seu pai está bem. Filha. Sempre se queixou de que... Deixamos você de fora sobre tudo que acontece nessa casa. Por isso é que... Quero ser eu mesma. A te contar uma coisa. Uma coisa... Que aconteceu. O quê? O que foi, mamãe? Tá me assustando. O que foi? Eu... Eu vou pedir ao seu pai... Que não volte nunca mais pra essa casa. Mamãe, mas... Eu não quero voltar a vê-lo. Mas por que? O que foi? Porque ele sempre me enganou. Porque nosso casamento foi uma farsa. Hoje... Hoje eu soube... Que a mãe do Max está viva. Que o seu pai nunca se divorciou. Que na realidade o seu pai e eu... Nunca estivemos casados porque... Porque a Leandra Montenegro... Estava numa cadeia. Estava numa cadeia por ter assassinado o amante dele. Ela está viva. Ela está viva. Ela está viva. Ela está viva. Porque alguém te deixou herida neste mar Donde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida Aunque hoje parece Com o tempo esse dor desaparece Já deixa o ouvir Que não tem que sufrir desta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tua vida Que se cierren as heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que se aparte de tua história Uma mancha em tua memória De um amor que te fez mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Ai, não há um millão de amores Que te querem conquistar Ai, homem! Agora que colguem as patas da mecedora E há neve no televisor Agora que chove na sala e se apaga As velas de um céu que me ilumina Agora que encontro mi puerto Agora que encontro mi puerto Agora me encontro tu duda feroz Agora te enseño de donde vengo E de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compare No me compare Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonado Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no seas clave Eu sou a ti a duero Que nos compare Que nos desgave Que nosades Que nosame Que nos pardon ISon nu peers Que nos pare Je te suerte Eu sou tu pa, tu suerte Amém.